Marcos Pitombo. O galã da Globo tomou a corajosa decisão de se assumir gay em 2022 e virou um exemplo de coragem e autenticidade. O meu processo de descoberta veio junto com a carreira artística. Eu tive sempre acolhimento da minha família. É importante os pais amarem os filhos independentemente da projeção que fazem para eles. Ao compartilharem suas identidades de forma autêntica na mídia, esses atores têm um impacto poderoso, inspirando muitas pessoas a serem quem realmente são.